O mundo de hoje certamente já lhe ofereceu muitas formas de felicidade, mas tenho certeza que em nenhuma dessas formas de felicidade estava presente a cruz. O homem pode encontrar a felicidade longe da cruz? A liturgia deste sábado nos traz a grande festa da exaltação da Santa Cruz. E toda a liturgia, desde sua primeira leitura até o seu riquíssimo evangelho, tudo gira em torno da cruz enquanto um sinal de elevação. A cruz, que era um instrumento de ignomínia na liturgia de hoje, se apresenta a nós como um sinal de elevação. Nosso Senhor nos diz no Evangelho, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja elevado. Custa para nós compreendermos o quanto a cruz é uma elevação. Na história da igreja, nós tivemos santos que chegaram a dizer que o maior medo deles não era o martírio, não era a morte, não era qualquer forma de violência, não era nada. Era fazerem a própria vontade. A cruz, quando Deus nos manda uma cruz, no fundo, o que Ele deseja com aquela cruz, com aquele sofrimento, que muitas vezes pode ser penoso mesmo, mas o que Ele deseja? A cada cruz que Ele nos envia, Ele pede de nós uma renúncia a mais à própria vontade. Quando Deus nos manda uma cruz, no fundo, no fundo, ainda que essa cruz pese, Ele quer de nós, com aquele sofrimento, uma renúncia da própria vontade, para que nos assemelhemos cada vez mais a Ele, que em tudo fez a vontade do Pai. Com a cruz bem aceita na vida de um católico, o católico se esvazia de si mesmo e se enche de Deus. Por isso que a cruz é uma elevação e nunca, nunca devemos olhar para a cruz como um sinal de pura e simples humilhação. Ela é sempre uma elevação. Desde que bem aceita, ela me aproxima de Deus e de Nossa Senhora. A mentalidade do nosso século, infelizmente, é contra toda e qualquer cruz ou qualquer coisa que faça referência à dor. Qualquer coisa que tenha relação ou faça lembrar qualquer espécie de dor, em nosso século, deve ser evitada. Por isso que no nosso mundo, nós podemos dizer que não encontra felicidade. A cruz foi feita não só para estar em cima das igrejas. A cruz foi feita não só para estar sobre as coroas dos reis. Não. A cruz foi feita, sobretudo, para ser abraçada. Os santos nos dão esses exemplos que muitas vezes são de arrepiar, de como eles desejam a cruz como o mais precioso tesouro de suas vidas. Nós temos entre nós um exemplo que nos toca muito de perto, que é o exemplo de Dr. Plínio. Ele, em 1988, fez uma viagem à Europa, viagem toda ela promovida por Mons. João, nosso fundador, para comemorar os seus 80 anos, 80 anos de Dr. Plínio. E ele queria dar esse presente a Dr. Plínio, uma viagem à Europa no qual ele visitasse todos os frutos da civilização cristã e que ele propriamente dedicasse essa viagem para descansar e admirar. Passou um certo tempo na Europa, depois ele próprio disse, ao ser oferecido a ele que ficasse mais tempo, ele próprio chegou a dizer, preciso voltar para o Brasil, preciso voltar para o São Paulo. Por que? Perguntaram a ele. E ele próprio disse, porque eu ainda não sorvi até o fim o cálice da dor que Nossa Senhora me tem reservado. Ele ainda não tinha sofrido tudo aquilo que estava nos desígnios de Nossa Senhora que ele sofresse. portanto, queria voltar logo para a dor, para abraçar a própria cruz aqui nas suas obrigações de apostolado. Esse é o exemplo. Esse, aliás, é um dos exemplos. Temos tantos outros. Por que? Os santos são ávidos da cruz. Quais os momentos mais felizes da vida de um santo? não procure os momentos de prosperidade. Não procure os momentos nos quais tudo está dando certo. Procure os momentos nos quais eles estão abraçados à cruz e estão sofrendo. Essa característica dos santos, essa qualidade de alma, deve ser para nós um exemplo. Abracemos a cruz. Peçamos a Nossa Senhora a graça de estar junto à cruz como ela esteve, junto à cruz de Seu Divino Filho, não só enquanto espectadores, mas abraçando a Nossa Cruz com todo amor, com toda alma, com toda dedicação e todo fervor que Nossa Senhora demonstrou junto ao Seu Divino Filho e que os santos tanto demonstraram ser verdadeiros amantes. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. deixe o seu like e seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Salve Maria!